Salve, salve rapaziada! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que por sinal, hoje está insano demais. Bom, pra quem não viu o último vídeo que eu postei aí, a gente reagiu a um vídeo gringo, né? Onde ele tava rodando ali o Alan Wake 2 na RX 580, que parecia impossível até então, mas, mas ele tava rodando a 30 FPS na RX 580, mesmo a placa não possuindo ali o Mesh Shaders, que é a tecnologia que a Remedy fez pra que o jogo rodasse de forma satisfatória. Então, a placa tem que ter essa tecnologia pra fluir bem na gameplay e ter uma chance de rodar o jogo, pelo menos. Mas, para o Linux, isso não foi impossível, tá rapaziada? Hoje eu decidi colocar a mão na massa aqui, eu instalei uma distribuição Linux pra testar com vocês isso aqui, e a gente vai jogar junto hoje pra ver como é que ficou ou não. Os resultados estão impressionantes, já adianto pra vocês, mas se vocês gostam do conteúdo, já vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação, muito importante, se inscreve no canal aí também, e bora então pro vídeo, vamos lá. E bom, pessoal, antes da gente começar a testar aqui no Linux, eu vou mostrar pra vocês aqui no Windows, né, como que ele tá rodando, e em si, pra quem não chegou a testar esse jogo ainda na 580, ou pra quem não viu ainda como ele roda, né, aqui em opções gráficas a gente vai trabalhar da seguinte forma. Bom, eu vou colocar em Full HD aqui, com o FSR em ultra desempenho, tá, e vou deixar tudo no mais baixo possível aqui, desligando tudo, mas desligando tudo mesmo. Isso aqui, ó, deixa quieto também, desliga, então é isso, tudo no baixo da pior opção possível de resolução aqui, e vocês vão ver que o negócio é complicado, eu vou dar um continuário aqui e vamos ver. Bom, entramos aqui no jogo agora, vocês já viram que tá uma maravilha, né, resolução e tudo mais, e temos aqui, galera, 5 FPS rodando o Alan Wake 2, na nossa RX 580. Veja bem, né, comparem bem aí. Se eu tivesse usando o mod da FSR 3 aqui, não está com o mod da FSR 3, ia rodar em torno de 10 a 11 FPS, tá? Eu também já testei isso em off, e realmente você tem um ganho a mais de FPS, mas ainda assim continua injogável com o mod da FSR 3, losses scaling, etc, tá, pessoal? Realmente aqui, pro Windows, pelo menos, a RX 580 até o momento, né, não é possível você jogar, cara. Sinceramente, a resolução fica horrível, né, o gráfico já tá no baixo, e a gente tem aqui 5 frames, olha só. Só pra dar um tiro aqui é 3 anos, né, pra vocês terem uma nozana que eu tô falando, tá? Mas vamos lá, né, vamos mostrar pra vocês a distribuição que eu tô utilizando aqui, é só pra passar pra vocês que no Windows é basicamente impossível da gente tá rodando até o momento, né, até que ninguém faça aí uma peripércia que a gente consiga rodar de forma melhor o jogo, tá? Pessoal, eu já botei aqui o nosso sistema Linux, eu tô usando o Big Linux pra fazer, eu acho que é uma das distribuições mais fáceis também pra instalação, não sei se tem alguma mais fácil ainda, tudo português, tudo certinho, eu fiz dual boot aqui na minha máquina, então eu consigo botar o Windows, o Windows 10 eu tô usando, né, e também aqui o Big Linux, ambos eu consigo acessar o sistema depois, tá? E bom, né, ter feito tudo padrãozinho aqui, português BR, eu baixei do próprio site, né, você consegue aqui as instalações do próprio site deles, colocando aqui em downloads e vindo aqui a versão recomendada, né, instalei o kernel 66, né, a versão recomendada, então eu tô utilizando, gravei a ISO ali no Rufus e instalei o sistema, tá? Deixando bem claro pra vocês aqui, não sou nenhum expert de Linux, na verdade eu nunca usei Linux, tá? Sinceramente, nunca usei, é a minha primeira experiência, o Alan Wake que me fez instalar pela primeira vez, apanhei bastante, ainda continuo apanhando, tá? Mas eu acho que é mais questão de uso mesmo, né, pessoal? Tem gente aí que acompanha o canal que é mestre nisso aqui já, mas aqui é a minha primeira experiência, tá? Bom, então eu vou deixar pra vocês, pra quem quiser utilizar, eu vou tentar deixar também os tutoriais que eu cheguei a ver na internet, que me fez chegar aqui na instalação do Alan Wake, tudo certinho, tá? Porque, como eu disse pra vocês, foi um negócio que eu fiz aqui de primeira vista, e funcionou, né? Funcionou, sinceramente, então, estamos aqui, com o Big Linux na versão de kernel 66 e vamos testar o jogo. Pra eu abrir o game aqui, eu instalei também a Heroic Game Launcher, tá? Heroic Game Launcher, eu não consegui abrir diretamente pra Epic Games Store, o jogo não iniciava, tá? Porque aqui na Heroic Game Launcher, você consegue fazer algumas configurações de prompt, instalar Wine, então, é umas coisas aí que eu não tenho familiaridade, sinceramente, falando pra vocês, tá? E eu tava até falando naquele vídeo que a gente viu, da 580 rodando no Arc Linux, né? Onde eu falei que era um mod Vulkan, mas na verdade não, tá? Ela funciona dessa forma que você roda os jogos aqui no Linux, então, achei bem interessante também, não é através de mod, eu acho que não, né? Porque a gente tem aqui, ó, atualizar VKD 3D, né? Que, no caso, você vai rodar com essa API aqui. Então, assim, tá bem interessante testar isso aqui com vocês, eu posso depois também fazer algumas comparações nos jogos, né? Testando aqui no Linux, no Windows, já que eu tô com o Dual Boot aqui, seria interessante também. Eu utilizei uma linha de comando aqui, relacionada à VRAM, não sei se precisa, mas eu adicionei. Eu também tive que instalar duas DLLs aqui no Alan Wake, pra fazer o jogo funcionar, tá? Que eu vou até depois achar o fórum, e vou deixar na descrição pra vocês, pra quem quiser baixar também, tá? Então, eu fui garimpando aqui, pessoal, e consegui fazer a instalação, né? Menos mal. E agora, eu vou iniciar o jogo aqui, a gente tá com a 580 ainda instalada aqui na máquina, eu vou iniciar o jogo aqui, e a gente vai ver como que tá rodando aí, em relação ao Windows. Vamos ver aqui. E, bom, iniciamos o jogo aqui, pessoal, eu tô aqui com a interface do programinha que eu tô usando pra ver as métricas, não é o MS Afterburner, no caso, no caso aqui é o Mango HUD, junto ao G Overlay, tá? Então, também eu vou deixar esse tutorial na descrição pra quem quiser instalar. Porque é assim que você vê as métricas aqui no Linux, tá? Eu acho que o MS Afterburner não funciona no caso aqui, tá? Então, por isso que eu instalei o Mango HUD aqui, dá pra você alterar alguma coisinha ali, o nome, etc, né? Mas eu acho que dá pra vocês verem melhor aí. Eu tô com o Interposer RX 580, as opções gráficas aqui, vou tentar utilizar a mesma forma que a gente utilizou na... na... no Windows, tá? Vou colocar tudo no baixo aqui. Baixo, baixo, baixo. Desligado, tira isso aqui também. Isso aqui pode desligar, baixo, baixo. Bom, isso aqui é uma qualidade extremamente, né? Qualidade extrema de resolução horrível, tá? Mas depois a gente vai tentar aumentar isso aqui pra 720, pelo menos utilizar o FSR em qualidade em Full HD pra ver se ficar bom. E vou continuar aqui da mesma parte que a gente parou, tá? Tá bom pra você ou não? Tá bom pra você, rapaziada? 60 FPS? Não tava 5? Mano, que loucura, né? Calma lá, né? A gente tá na resolução mais baixa ainda, mas olha só a diferença, cara. A diferença é cri-tante aqui, beleza? Vou fazer umas play com vocês aqui. Vou pegar os malucos aqui. Primeiro vamos jogar nessa resolução que a gente acertou. Porra! Batendo 60 FPS. Claramente as partes com o Alan Wake, elas são mais leves, tá? Que com a saga. A gente vai testar na parte da saga também pra ver se mantém pelo menos 30. Mas ó, na qualidade extrema aqui de resolução, qualidade de desespero, 60 frames. E cês lembram que no Windows ficava só assim que não saía daquilo. Isso é insano, rapaziada. Então vou aumentar pelo menos pro qualidade aqui, pra gente melhorar um pouquinho a resolução. Esse parro da até num Full HD aqui, viu? Sinceramente. Deixa eu colocar aqui no qualidade. Ainda mantém 37, 38 FPS. Cara, tá muito bom, hein? Ainda está muito bom. Se liga. Bom, a gente nunca conseguiria rodar no Windows dessa forma, né? Muito menos... Ó, lembrando a vocês aí. Lembrando a vocês. Aqui no Linux também dá pra usar o mod da FSR 3. Eu não tô com o mod da FSR 3 aqui, pra vocês terem uma noção. Então você imagina eu colocando o mod da FSR 3. Cara, vai ser loucura, tá? Vai ser loucura realmente, pessoal. Primeira experiência aqui, achei top demais, viu? Achei top demais. Por isso que até depois eu quero fazer umas comparaçõezinhas em outros jogos, né? Pra ver se roda melhor ou não, se tem o mesmo desempenho. Mas aqui, ó, tranquilamente rodando. Vamos colocar uma parte com a saga. A parte mais pesada que eu tenho salvo aqui. Pra ver, né? Se realmente... Eita boba da pet, calma lá. Pra ver se realmente... Vai manter pelo menos 30 frames. Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Mas vamos tentar. Dar um load aqui. E bom, galera. Botei aqui uma parte com a saga. A gente tá na floresta à noite, tá? E aqui a gente tem um drop de FPS bem significativo. Ó, 15, 17. Cara, eu testei no Windows nessa parte aqui. Ficava basicamente 2 frames, tá? Com o mod da FSR 3 ficava 4. Pra você ter uma noção, tá? Mas aqui a gente já tem um drop bem significativo. Não tá jogável ainda, né? Pelo menos se mantesse 30, seria bom. Mas eu acho que tá melhor que 5, 2 frames, né? Sinceramente. E como eu falei pra vocês anteriormente. Não tô com o mod da FSR 3 aqui ainda, tá? Porque ele é um pouquinho diferente pra instalar aqui no Linux. E como o pai tá começando agora, né? Então, vamos lá. Calma lá, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Depois, se vocês puderem dar dicas aí nos comentários, mano. Vocês que são mais familiarizados com o Linux. Depois, deixa dicas aí nos comentários. Eu não sei se tem distribuições que rodam melhor ou não. Eu não sei se a Big Linux seria a ideal, né? Tem a Arc Linux, Ubuntu, não sei o quê, não sei o quê. Então, deixa dicas depois nos comentários aí pra gente debater um pouquinho, né, pessoal? Aqui a gente tá com o FPS um pouco mais baixo que o normal. Deixa eu colocar na qualidade de desespero. Que no caso a gente vai colocar... Deixa eu colocar em desempenho pra ver se dá uma melhorada. Bom, já é pra 23, 22, né? Não melhora tanto, não. Realmente, as partes da floresta nesse jogo pesam bastante, tá, galera? Mas, poxa vida, né? Quem diria? Pensei que nunca esse jogo ia sair dos 4 frames, né? Claramente que o gráfico no baixo a gente tem, né? A qualidade de algumas partes meio ruins, né? Que nem essa partezinha aqui que tem um lago, né? Mas vai ser essas opções aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tentar aumentá-las de novo. Pelo menos ligar elas. Deixa eu ver aqui. Reflexos globais. Reflexo no espaço de tela. Deixei no baixo aqui, né? Agora o lago tá aparecendo da forma que tem que aparecer. O FPS dá uma quedinha aí, né, pessoal? Mas assim, né, mano? Só pra mostrar pra vocês que... Realmente dá pra fazer um milagrezão aqui na 580, né? Que a gente achou que... Ela ia de arrastar pra cima na long wake, sinceramente. E outra coisa, né, que a gente percebe... É bastante a estabilidade que tem... De você jogar aqui, viu? Eu não tô calhando o frame time aqui, Mas realmente você não sente stutter. Ali roda certinho, certinho. Claramente no FPS que vai tá ali, né, pessoal? Mas olha... Eu curti, hein? Eu curti e tô gostando da brincadeira. Não sei se tem como melhorar ainda mais esse desempenho. Então, por isso que eu... Queria que vocês deixassem dicas aí, né? Pra gente depois fazendo vídeos posteriores a esse aqui. Testando mais jogos também. E eu quero testar o Alan Wake também. E outras placas da AMD. Assim que 700 XT, que também não rodava tão legal, né? Você tinha que abaixar totalmente o gráfico. Pra ela manter 30 frames. Então, imagine agora nessa versão aqui do Linux como que ela vai rodar. Então, ó... Se preparem aí que vai ter bastante vídeo aí. Talvez um comparativo e tal. E que eu acho que vai ser interessante pra vocês. O que vocês acham, rapaziada? Mas eu gostei. E quando eu tiver também mais familiarizado, Eu tento trazer um tutorial mais completo, né? Desse Big Linux aqui. E a gente vai trazendo conforme der pra vocês aí. Mas eu achei muito, muito da hora mesmo, tá? É, rapaziada. Os caras não deixam a RX 580 morrer, hein? Esse aqui tá mais vivo do que nunca. Então, gostei bastante de testar aqui no Linux também. Vou fazer outros vídeos com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. É muito importante. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal também se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aqui aos membros do canal. Que contribuem financeiramente por eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aqui aos membros. E se você for adquirir alguma coisinha ali do AliExpress. Ou até mesmo da Amazon Brasil. Utilize os links aqui no comentário fixado. E também na descrição do vídeo, fechou? Forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Uê! Tamo junto! Tchau, tchau!